Bem, estamos na ilha de São Miguel, nos Açores, no Centro Comercial do Parque Atlântico, na Bertran. E, naturalmente, viemos cá fazer o lançamento do livro, o livro de marketing digital que a gente cede adementado cá presente. Por isso, quem estiver nos Açores e quiser saber mais sobre o livro, pode ir à Bertran, do Centro Comercial do Parque Atlântico.